Com vocês, a nova rainha das picapes brasileiras, a Rampage. Será que eu falei certo? Rampage? Rampage? E você, como é que eu acho que fala? Rampage? E não, não é um filme. É a nova picape da Dodge Run. O maior lançamento de um carro feito no Brasil nos últimos 15 anos. Rainha das picapes, rouba que exagero. Não é não, amigo. A Rampage é a mais potente picape produzida no Brasil, com o motor Hurricane 4 2.0 turbo gasolina, produzindo até 272 cavalos, 40,8 quilograma força de torque. E com uma faixa de preços competitiva, que vocês vão acompanhar aqui na sequência deste vídeo, ela está apenas um degrau, ou dois degraus, acima da Fiat Toro, já que a Fiat baixou a Toro em um degrau. Sim, para não competir dentro do próprio grupo Estelantes, dentro de casa, né? A Fiat baixou, na semana passada, o preço da Toro Diesel em 20 mil reais, basicamente em quase todas as versões. Como estão os preços? Bom, a Rampage parte de 239.990 e vai a 269.990 em versões Diesel e a Gasolina. E pasmem, a versão de entrada, a mais barata, é a Diesel. Oi? Como assim, Rova? Diesel mais barata que a gasolina? Que milagre é esse? Milagre nenhum, pessoal, e vocês já vão entender aqui no vídeo, na sequência, o porquê. Vem comigo, então, conhecer a primeira Run brasileira, ou a segunda, se a gente considerar que a Dodge Dakota era irmã da Dodge Run, que, de tão conhecida, virou marca própria, Run, tanto que a versão RT esportiva voltou como sendo a top de linha da Run, Run Page. Ou seja, elas são irmãs, parecidas, parentes, da antiga Dakota RT, com motor V8, que foi vendida aqui pelo Brasil. Se você é novo por aqui, este é o canal Rova sobre rodas, onde trazemos lançamentos automotivos, como este, da nova Run, segredos, avaliações, aulas técnicas, dicas de preparação e muito mais do mundo sobre rodas. Ou sobre as bolas da Run. Rova, mas você falou picape esportiva. Sim, gente, é esportiva mesmo, e eu não estou exagerando. A Run RT faz de 0 a 100 em 6.9 segundos. E tem uma velocidade máxima limitada, porque, né, nem todo mundo tem juízo nesse país, de 220 km por hora. Mesmo sendo limitada, não sendo aqui que a gente vai andar a 220 km por hora, talvez naqueles retões no interior das fazendas, não sei, gente. É rápido para um caramba. Gente, 6.9 segundos de 0 a 100 é tempo de Golf GTI. Ou do Jetta GLI, que é hoje o que a gente pode comprar no Brasil, digamos, como esportivo, que faz de 0 a 100 em 6.9 segundos. As demais Run Page com esse motor 2.0, turbo a gasolina Hurricane 4, fazem de 0 a 100 em 7.1 segundos. Ou seja, um pelinho de ovo mais lento que a RT. Tá, mas picape esportiva, Rony, tu não está me convencendo, ela é alta do chão, é uma picape. Então picape não pode ser esportiva. Sim, but a Run RT tem suspensão com calibração mais firme, ela é um centímetro mais baixa que as outras verações, tem rodas de 19 polegadas, escape duplo exclusivo com o ronco mais grave que a versão turbo normal, e o modo RT, pra você apertar e ser feliz, porque ele sobe o giro do motor, desce as marchas, torna as trocas de marcha mais rápido, o acelerador mais responsível e encorpa o ronco do motor pra fazer mais barulho. Continua desconfiado, tá olhando na picape, não pode ser esportiva. Gente, a picape Run, Run Page, é na verdade um chassi monobloco, é uma evolução da Fiat Toro. Ou seja, ela é igual a um carro normal, só que alto do chão, ou se você preferir, um SUV alto do chão. Ela tem suspensão independente nas quatro rodas, McPherson na dianteira e Multilink na traseira, ou seja, a suspensão traseira é como de um Civic, de um Corolla ou do Jetta GLI. E um detalhe muito importante e interessante pra quem vai acelerar ou fazer curvas, tração 4x4 permanente sob demanda. Sob demanda, conforme precisa, manda a tração pras rodas dianteiras, pras traseiras ou pras quatro, se todas tiverem aderência. Gente, toda Run é 4x4. E com essa nós vamos começar, então, a tabela de preços. E por que começar pelo preço? Pra vocês começarem a entender ao longo desse vídeo o que a Run está fazendo com a Run Page no Brasil, ou seja, um estrago no mercado picapeiro. Por R$ 239.000, sim, é bastante, mas me aguardem que vocês vão ver que não é tanto assim, comparando com a concorrência, você leva a Run Run Page Rebel Turbo Diesel para casa. Sim, a versão de entrada, como dissemos, é a Diesel. Mas que loucura da Fiat foi essa? Gente, nenhuma. A Fiat, Stellantis, dona da Run, não é louca de cobrar mais caro pelo pior motor. Sim, gente, o motor diesel que ela vende na Run Run Page é o mesmo que a gente encontra na van, furgão, Ducato, que já está presente na gama da Fiat Jeep. Ou seja, você já encontra esse motor na Fiat Toro ou no Jeep Compass Commander. Ele produz apenas 170 cavalos e tem 38,7 kgf de torque. Sempre aliado a um bom câmbio automático de nove marchas. Porque marcha para um caramba, mas o torque e a potência não. Então, ele faz de 0 a 100 em 10,9 segundos e atinge uma máxima de 186 km por hora. Pensa assim, você não vai andar 186 km por hora na picape, teoricamente. Mas o 0 a 100 é importante para te dar uma noção de força do motor. Ou seja, vazia, ela é tão rápida quanto um carro 1.0 turbo de hoje em dia. Não é muito rápida, não é tão ágil assim. Então, se coloca no lugar da Fiat, da Run, como é que ele vai cobrar mais caro pelo motor diesel se ele é mais fraco e tem um desempenho pior do que a gasolina. Foi mais ou menos a conta que a Fiat fez. Então, por 10 mil reais a mais, você leva a Rebel com 100 cavalos a mais. Gente, é isso mesmo. Com 100 cavalos. Gente, eu nunca vi na vida 10 mil reais valer por tanto cavalo. Por 10 mil reais, você leva 100 cavalos a mais. Sério, gente. Com 100 cavalos a mais, o motor Hurricane 4, o 2.0 turbo a gasolina, vem importado da Itália para estar presente nas versões. A gasolina, sim, a gasolina, não tem versão flex por enquanto da Run. O desempenho da Run, gente, muda de patamar. Ela deixa literalmente todos os carros produzidos no Brasil para trás. Incluindo o BMW 320i, que é montado em Araguaí, Santa Catarina. Para quem não sabe, a gente monta a BMW no Brasil. Sim, a BMW não fugiu ainda deste país, como outras correlatas co-irmãs alemãs fizeram. E este BMW faz de 0 a 100 em 7,1 segundos. Gente, eu não consegui encontrar outro carro brasileiro que seja tão rápido quanto a Run, Runpage. E é mais rápido que vários importados, inclusive. Então, menciona aí que outro carro por 249.990, que é o preço da Rebel Turbo, a gasolina, você tem esse desempenho no país. Feito por aqui. Ou importado, corre lá. E não vale dizer Jetta, GLI e Civic, que é Turing... Aquele Civic que não vende nada, híbrido. Porque, na verdade, eles já são carros de lixo, né? Vendendo a rodo, gente. Larga escala? Não conheço. Comenta aí o que você acha. Você deixaria de pagar 10 mil reais para levar para casa 100 cavalos a mais? Sério, gente. É muita diferença. Você ia olhar para a garagem, ver a sua Dodge Ram lá, estacionada, a Run, Runpage, e pensar... Piii, que pariu! Por que eu não paguei 10 mil reais a mais e levei para casa a mais potente? Porque é muita diferença, gente. É sério. O desempenho muda de patamar. Então, né? Aí eu ia ficar meio arrependido. Sei lá. O que você acha? Comenta aí o que você acha, qual você acha que devia ser o nível de diferença de preço para fazer mais sentido. E comenta aí se você acha que a Diesel vai vender alguma coisa com um motor tão fraquinho assim. Ainda não está convencido do desempenho da Rampage? Então, ouve o ronco deste motor. Gostou? Então, se gostou, já aproveita e deixa o seu like, tapa no dedão, que não te custa nada e ajuda um monte o canal para que mais pessoas legais como você recebam esse vídeo. Então, essa diferença de 10 mil reais entre a diesel e a gasolina se mantém também na próxima versão, a Rampage Laramie. Guarde, basicamente, que a Laramie é a Rampage com cromados e couro marrom para o bom boiadeiro desfilar nas fazendas e nos centros urbanos de São Paulo. Sim. Pois a Rampage com 5 metros de comprimento, ou seja, praticamente 1 metro quase, a menos do que a Rampage 1500, gente, são apenas 8 centímetros a mais do que a Fiat Toro. Tem um monte de touro andando por aqui no centro de São Paulo, que eu vejo sempre que eu dou umas voltas por aqui. E só para finalizar com um ícone de informação e terminarmos a comparação com a irmã bem pequena, não tão pequena assim, touro. A Rampage é 8 centímetros mais comprida que a touro, principalmente na caçamba, o que visualmente falando me torna o design dela mais agradável nessa parte do que a touro, se a gente parar para ver, porque a caçamba da touro parece um pouquinho pequena perto do design, né? Eu gostei particularmente desses 8 centímetros a mais na caçamba, ficou bonitinho. Tanto que a caçamba é maior, leva 980 litros contra 937 da touro. Ou em termos de peso, 750 quilos comparado com 670 da touro flex. Se for em a diesel, basicamente ambas em termos de peso se equivalem levando uma tonelada e pouquinho. E ela é 4 centímetros mais larga, mas não pense que isso quer dizer mais espaço interno, tá? Basicamente é porque os retrovisores são maiores. Agora uma parte interessante, ela é 5 centímetros mais alta do chão. O vão livre é de absurdos 26 centímetros. Gente, 26 centímetros de livre do chão, ela podia praticamente se chamar de Jeep Willys, porque ela topa qualquer parada. Ela vai passar nas valetas e das fazendas por aí com tranquilidade. Ela tem uma altura equivalente ou até maior que várias picapes médias por aí. Para comparar, o vão livre da touro é de 20 centímetros. Então, falando em touro, a Run, como eu comentei, se baseia na touro. Mas antes que você torça o nariz dizendo que é uma big touro, ou uma touro mais arrequentada, uma touro mais caprichada, calma o meu pequeno polegar que não é bem assim. Primeiro que ela foi desenvolvida em parceria com a engenharia brasileira e a engenharia americana. Todos os, digamos assim, vamos dizer os três jeitos, mas as características técnicas que definem uma run, os americanos trouxeram para a Rampage. Então, o capô mais levantado, a marcação de run por dentro em vários locais, até a parte, o detalhe de dizer turbo também tem ali uma cara de run. Ou seja, se você olhar para ela, você não vai dizer que é uma touro. Mas a Fiat aproveitou o que tinha de bom na touro para criar uma picape de uma maneira, digamos, mais rápida e mais barata. Bora lá entender, então, tecnicamente, como a Fiat aproveitou a touro para projetar no Brasil a sua nova picape mundial da run, a Baby Run. Primeiro, que apesar de se basear na touro, 60% das peças são novas, o que é muita coisa. Ou seja, mais da metade da Rampage é um novo carro. Então, se se pergunta, onde é que ela aproveitou as peças, então? Bom, como bom engenheiro aqui, posso lhes dizer que foi o de dar dor de cabeça para os engenheiros. Sim, gente. Na suspensão. É, se tem uma coisa difícil de se projetar no automóvel, é toda a geometria maledeta da suspensão. Fixação, como se movimenta, como a roda sobe, como mantém a aderência no solo. Gente, é muito complexo e difícil de fazer isso. Então, toda a geometria base, a distância entre eixos, inclusive, é a mesma da touro. O entre-eixos cresceu apenas 4 milímetros só pela diferença de geometria, afinal, as molas da Rampage e os amortecedores foram desenvolvidos especificamente para a Rampage. Então, pequenas variações são naturais, mas a ancoragem da suspensão, todo o projeto base, basicamente, os engenheiros pegaram a touro, reprojetaram os componentes para aguentar esse motor mais potente, a carga de peso maior, mas não tem tanta dor de cabeça, gente, é mais fácil fazer isso, você já tem um projeto base, você já sabe como o pneu se movimenta no chão, como é que vai funcionar tudo, você já tem uma estimativa de como vai ser o desempenho da picape, então facilita muito. E foi por isso que, se basear na touro, acelerou muito esse desenvolvimento da Rampage. Outra parte difícil de projetar é como dirigir o seu veículo, ou seja, toda a parte central da carroceria, ou seja, pedais, para-brisa, até a porta do motorista, inclusive, é a mesma na picape Rampage Toro. Aí você pensa assim, mas a porta tem um novo painel de metal do lado de fora, que a gente vê, justamente, o design não é da touro, você vê que é uma nova picape, só que toda a estrutura interna, tudo que a gente não vê, é o mesmo projeto. Tanto que o para-brisa e os vidros dianteiros são exatamente os mesmos, e é aí que a Fiat economizou no projeto e acelerou o desenvolvimento. Pois aonde a gente não vê, é igual, ou seja, dutos de ar-condicionado por trás do painel, coluna de direção, o próprio cubo do volante, posição do volante, posição dos pedais, controle dos pedais, controle de freio, toda a engenharia, todos os equipamentos, as peças que estão por trás, que fazem, basicamente, o veículo se movimentar, a gente dá a direção, acelerar, frear, tudo. Então, todas essas peças foram aproveitadas, foi-se aproveitado o desenvolvimento. É claro que o controle do ar-condicionado é diferente, mas todo o chicote elétrico que está ali por trás é o mesmo. Então, assim, o que a gente reconhece da Fiat Toro é só o puta merda da coluna que fica entre o parabrisa e a porta. Olha só. Só isso, gente. Só o PQP da porta que é o mesmo. O resto, nenhuma peça que a gente enxergue assim, você vai dizer que é da Fiat Toro. Por outro lado, daí numa Jeep, no degrau de cima do topo do grupo Estelantes, acima da Fiat, sim, tem mais peças. Vamos ver? E antes que você torça o nariz, daí a gente está falando do degrau de cima, da Jeep. Ou seja, são peças que você não vai notar muita diferença, mas você vai dar graças a Deus que a Run pegou dali e não da Toro. Por exemplo, principalmente do Commander, vieram peças interessantes que a gente pode reconhecer. Como a parte superior do painel, então a parte de cima do painel é a mesma do Jeep Commander. Dali para baixo tem um novo design. O volante, se você olhar, é exatamente o mesmo volante, mas muda, né? Em vez de estar escrito Jeep, está escrito Run. Afinal, ia ser meio estranho vender uma Run com a marca da Jeep. ali, né? E essa outra partezinha aqui, do som. Alguns painéis de porta, algumas peças, se você olhar a caixinha de som, essa peça é exatamente a mesma que a gente encontra na Jeep. O restante da parte da porta tem um design próprio. Ou seja, frigir dos ovos. A Fiat lançou uma mina de dinheiro para estelantes, pessoal. Pois ela fez um projeto. Bom, de uma forma rápida e barata, ela pegou uma picape, ela já sabe todos os defeitos, o que tinha que melhorar, o que ela já melhorou na Toro. Progrediu esse projeto, cresceu esse projeto, botou luxo nesse projeto, botou maior motor para vender basicamente ao dobro quase do preço do que uma Fiat Toro de entrada que sai por R$146.000. Gente, o sonho de consumo de todo o boiadeiro acaba de baixar pela metade do preço. Sério, pelo preço de uma Run R$3.500 a topo de linha, dá basicamente para levar duas Rampage Rebel da versão de entrada. Ou seja, mesmo que você pegue as intermediárias, é muito mais barato. E sabe o que não te custa nada? A sua inscrição aqui no canal, para não perder outros vídeos como este. Ou vai me dizer que alguém aí por aí no YouTube, na internet, nas revistas de carro que você lê, te explicou, tim-tim por tim-tim, como a Fiat desenvolveu uma picape sem gastar muito, usando bem a boa criatividade do brasileiro. E vai vender, a gente vai vender que nem pão quente. Pessoal, a Rampage vendeu o lote inicial da pré-venda de 500 unidades em apenas 28 minutos. Em menos de meia hora, ela já tinha vendido 500 Rampage. A procura na data de início da venda foi tão grande que ela liberou mais 1.100 pedidos na pré-venda com o mesmo pacote de opcionais de brinde que ela estava dando no lançamento para aquele lote de 500. É um pacote de opcional que eu vou apresentar para vocês ali na sequência que é bem interessante inclusive. Mas veja bem, ela vendeu 1.600 unidades na largada. Gente, são 1.600 carros de 250 mil reais. Assim, uf. Sabe, quando é que a gente teve uma febre assim de venda no Brasil pela última vez? Lá em 2006, ou seja, há mais de 15 anos. Por isso que eu comentei que esse talvez seja um lançamento mais importante dos últimos 15 anos de um carro feito no Brasil. Quando a Honda abalou o mercado com o enigmático, carismático e design arrebatador que era o New Civic. Sim, gente, eu estou comparando a Rumpage com o Civic, um sedã. Apesar que a Rumpage custa 250 mil, né? Mas não é pelo valor, gente. É pelo frisson, pela febre, pela venda. Porque, veja bem, se você tem 250 mil reais para comprar um carro e pensa em comprar um SUV, um sedã, um esportivo, talvez não um esportivo tipo um Porsche, né? Obviamente, mas um Jetta GLI ou até uma picape. Inclusive, você é um picapeiro que quer levar uma picape para casa ou gosta do estilo de ter uma picape? Gente, simplesmente compra a Rumpage. Olha o preço e olha o que ela oferece. É o porte de um SUV grande com o desempenho de um Jetta GLI, luxo e equipamentos de deixar muito importado com inveja, 4x4 para pegar um barrinho por aí e se precisar ela até tem uma caçamba, sabe? Ela é uma picape, ela carrega 750 quilos na caçamba ou até uma tonelada na versão diesel. Olha só que coisa, né? O que a Rumpage fará para a RAM é o que o Renegade e o Compass fizeram para a Jeep. Ou seja, bombar de vender no Brasil, espalhar a concessionária para tudo quanto é lado e virar a febre e consumo da classe média. A classe média alta, né? Porque 250 mil é caro para um caramba, né gente? Mas chega de conversa técnica e vamos às versões e aos equipamentos, meu! Afinal, o que que vem? Por que que você disse que ela é tão luxuosa? Gente, as três versões foram pensadas para três públicos diferentes e eu me atrevo aqui a classificá-los como para trabalho, passeio e ostentação. Como falamos, tudo começa pela Rumpage Rebel, a RAM de trabalho. E como você reconhece a Rebel, é fácil, gente. Pelos detalhes em preto. Frente preta, grafismo em preto, para-choques pretos e pelo pneu de uso misto em rodas de 17 polegadas. As demais todas tem pneu para asfalto. Custa R$ 239.990,00 a diesel ou, como falamos, R$ 10.000,00 a mais, R$ 249.990,00 na versão turbo a gasolina. E ela gente vem com tudo que tem direito. Eu não vou passar a lista de tudo, eu vou passar a lista do que é diferencial. Sim, ela tem ar-condicionado, não precisa falar. Ela tem direção elétrica? Sim, não precisa falar. Mas o que precisa falar? Ela tem um ACC completo com stop and go, ou seja, aquele radar que mantém a sua velocidade conforme o carro da frente anda, com sistema de andei para, ou seja, dá para usar no trânsito em uma cidade de São Paulo, que ele vai parar na marginal TT e acelerar de novo quando o carro da frente andar, freio de emergência em caso de situações em que ela identifique que você vai bater, e todos os airbags para você se sentir seguro, todos, ou seja, sete. Frontais, laterais, de cortina, para o joelhão do motor, sem contar que a multimídia é bem completa, tem 18 polegadas, 12 polegadas, ou seja, é uma multimídia bem grandinha, o carregador por indução tem ar-condicionado próprio para o seu celular não esquentar com o sacolejo da RAM, tem monitor de ponto cego, afinal, são 5 metros de comprimento, interessante para você não bater por aí naquilo que você não vê no ponto cego do veículo, sistema de permanência em faixa, então além do radar, ele tem aquele sisteminha para você permanecer nas faixas de rodagem, o que só vai funcionar realmente bem nas vias pedagiadas aqui de São Paulo e do interior, onde tiver estradas boas, vamos lá. Freio de estacionamento eletrônico, nada de alavanca, gente, e isso deu uma senhora liberdade para o design do console central, dá uma olhada só, ele lembra muito o controle dos câmbios de Jaguar e Land Rover para o botão giratório, já que o 4x4 é permanente por demanda, ficou basicamente ali o sistema de seleção, se você quer um modo meio de reduzida que ele tem, e o botãozinho de estacionamento, com isso tem inclusive um outro porta-objetos abaixo desse, digamos, andar superior do console central. E além disso, tem mais coisas, gente, controle de descida em rampas, não basta ajudar na subida, na parada de rampas, porque sim, ela tem assistente de subida, tem que ajudar nas morebas da fazenda na hora de descer também, gente, tem controle para você não descabelar, descarrilhar, descer as ladeiras, perdido, até isso, a Runpage te ajuda. E também tem partida remota que dá para ligar no Run de longe para pagar um grau para os amigos, vou ligar meu carro, deixar o condicionado funcionando, aquela coisa, até o farol alto ela liga sozinha, eu não sei, eu não achei outro carro, eu não me lembro, pelo menos, outro carro que liga o farol alto sozinho. Brasil não, importado, ok, vai pegar uma BMW, top de linha, mas nacional, aqui não, e outro detalhe importante, se você levar a versão a gasolina, leva essa, esquece a diesel, não pega diesel não, escape duplo, sim, por sinal, a única forma de saber que a Run é a gasolina ou a diesel é pelo escape, se você ver a ponteira dupla na saída, uma de cada lado, é a turbo, a gasolina, se tiver um escape só, é a turbo, a diesel, porque todas as Run vêm no capô, dizendo turbo, Run turbo, pessoal, que é meu link, Run turbo, então, se não for pelo escape, você não diz que é uma gasolina ou a diesel. Vamos lá, versão de cima, acima da Rebel, para passear nas fazendas e cidades, por isso que eu disse que é a Run de Passeio, é a versão Laramie, que é basicamente a Rebel, com cromados por tudo quanto é lado, e o interior em couro marrom, e não é só nos bancos, inclusive no painel, ela passa uma sofisticação, uma cara de luxo maior, ela também vem com rodas aro 18, com pneu de asfalto, para passear, isso custa 10 mil a mais, seja na versão a diesel, que então custa 249,990, ou na gasosa, 259,990, e a próxima versão, é a versão da ostentação, a esportiva RT, que parte do 269,990, ou seja, sempre 10 mil assim, um degrauzinho de 10 mil para qualquer coisa, motor maior, 10 mil, versão acima de equipamentos, 10 mil, vai virar meme de internet, pelo jeito, pelo menos eu tento fazer, e só vem a gasolina, não tem RT a diesel, diesel não combina com o modo esporte, apesar de algumas outras montadoras fazerem picapes, a diesel dizendo esportiva, gente, não, diesel esporte, não, não, já viu uma Ferrari fazer um carro a diesel? Não, né, gente, não quero nem explicar, e o que que muda? O que que você ganha nesses mais 10 mil reais em comparação com a Laraninha? Interior com outra padronagem, agora em couro, com suede, sabe aquele alcantara, parece um alcantara, o mesmo tecido que vinha nos famosos, Civic S, isso vem pelo painel e alguns detalhes dos bancos, inclusive com alguns detalhes em vermelho, a roda aumenta para 19 polegadas, então, pneu ainda mais baixo, a suspensão tem calibração esportiva, reduz-se a altura da picape em 1 centímetro, não parece muito, mas fica um pouco mais esporte, o ronco do escapamento é mais grave e ela vem com o modo RT, o botão esporte, digamos assim, que torna a resposta mais rápida do acelerador, do câmbio, reduz marchas mais rápido, sobe o giro do motor e faz o escape roncar mais alto. E lembra que lá no começo eu falei que tinha um opcional que era brinde na compra do lançamento? Bom, é o Pack Elite, por 6 mil reais ele adiciona som premium Harman Kardon, banco do passageiro elétrico e luzes de ambiente. Sabe, luz no painelzinho, assim, detalhezinho, vai ficar mais bonitinho. Se você é casado, recomendo comprar esse pacote, porque a dona patroa vai armar o banco elétrico e você vai armar o som top. Som! É bom! E a segurança? Gente, essa plataforma Small Wide do Grupo Estelantes é bem segura. A Toro, que ela se baseia, com 4 airbags, ou seja, menos airbags do que a Rampage, levou 4 estrelas no Latina NKAP em 2018. E o Renegade, que é, digamos assim, menor um pouquinho, levou 5 estrelas. Ou seja, considerando que a Rampage conta com 80% de aços de alta resistência, além de vir com mais airbags, são 7, e o ACC completo, gente, ela é bem segura. Ela é mais segura que os irmãos que já são seguros. Então, bom de segurança. Já o consumo nem 10 por litro na estrada. Nem 10 por litro na estrada. O consumo é tão alto, gente, que a Rampage nem colocou esse detalhe na ficha técnica. É sério, se você entrar no site agora e olhar a ficha técnica das versões, não tem o consumo. Eu tive que garimpar nos documentos de imprensa para achar exatamente o pontinho de consumo da ficha técnica real. porque ela faz só 9,7 km por litro na estrada e 7,9 km por litro na cidade na gasolina. Porque, por enquanto, não tem flex. Quem sabe ela desenvolva o motor flex no futuro ou quem sabe até lance uma versão com o motor 1.3, aquele de 185 cavalos que está na toro, né? Porque venhamos e convenhamos, né? Já ia ser mais potente que a diesel, ia dar um desempenho melhor que a diesel, porque é o que acontece com a toro, a toro a gasolina 1.3 anda mais que a diesel e podia custar menos. E aí sim, dava de estar flex e já estava desenvolvido, né? E a diesel? Gente, talvez o único motivo para comprar a Rampage na versão diesel seja o consumo. Porque, de fato, ele faz 9,8 km por litro de diesel na cidade e chega, não vou dizer bons, mas razoáveis 12,4 km por litro na estrada. Então, dica, se economia o seu nome, esquece a Rampage e compre a toro diesel. Sim, porque além de você economizar 33 mil reais na compra da ultra, você está economizando o posto maior do diesel, né? Então, assim, me vejo como grandes os exemplos hoje comprar a Rampage diesel, gente. Se você está pensando em economia, a não ser que você é muito, quer muito a Rampage, quer diesel, né? Daí faz sentido para você. Veredito! Vai ser uma nova febre nacional. Gente, vendeu 1.600 unidades na largada? Quem pode comprar uma picape? E alguns aí que vão desistir de comprar SUVs ou sedãs por esse valor, a Rampage pode ser para ti. Afinal, você vai ter as molas da Rampage na garagem. Eu queria. Se eu tivesse na conta bancária 269 mil reais na disposição, assim, tipo, opa, tem o troco ali, vou comprar uma picapinha, eu compraria a RT. É óbvio que é a RT, né, gente? Porque é a, né, já é a mais rápida, é a mais esportiva, tem desempenho de Jetta GLI com mais luxo, mais segurança, mais conforto, gente. Gente, ao meu ver, a gente não tinha um lançamento de um carro nacional com tamanho potencial de ser falado por aí. Tá, não vai vender tanto quanto o Civic vendia na época por uma questão de preço. Mas que vai ter meme de internet. Hoje mesmo eu vi um videozinho de Instagram que o cara filmou o vídeo de lançamento que já tem mais de um milhão de views. Sim, vai virar febre de fala, meme de internet e o boiadeiro que queria uma run e não tinha 450 mil pela Classic, ele pode ter 250, 239 e levar a sua run page pra casa e ser feliz com uma run na garagem. Se você lembrou de algum outro carro desde o New Civic pra cá, que já dá 17 anos e foi lançado lá em 2006 que gerou o tamanho, o Freezone que vem com tanto equipamento com preço competitivo no nicho dela, obviamente assim, algum carro que vai dar o que falar comenta aí porque eu não lembrei. Assim, que deu o que falar mesmo? Eu só acho, gente, que não vai desbancar a Hilux. Não, topo de linha ainda de venda no Brasil vai continuar sendo a Hilux. Não ao menos enquanto ela não tiver um motor diesel melhor, pois a run page é menor do que a Hilux, capacidade de carga menor, a caçama é um pouco menor, então, sem contar a robustez da Toyota, que é conhecida. Então, quem compra uma Hilux muitas vezes sabe que não vai se incomodar, que não quebra o carro. E vamos lá, gente, eu sei que estou pegando no pé do motor diesel, mas, gente, perto da concorrência das picapes médias, onde ela começa a, digamos assim, meter o bedelho, por esse preço e tamanho, gente, a Maroc vende com motor V6 diesel, tem só até a V6 hoje, mas é a V6, né? A Ranger nova, V6 também. A própria Hilux, ou a S10, oferece nos quatro cilindros por volta de 200 cavalos e 50 quilos de força. Não tem-se tantos 30 cavalos a mais, mas são 10 quilos, 12 quilos de força a mais, então, um motor bem mais forte, mais torcudo. Para quem faz carga, faz diferença. Então, para aquele consumidor que prefere o diesel para o trabalho, ou seja, nas fazendas ou empresas, a Runpage meio que não é ainda esse carro, não. Essa picape, no caso, né? Só que no longo prazo, se a Run manter o bom preço e conseguirem entregar, porque eu acho que vai vender no começo bastante, vai da fila, minha preocupação é dar ágil ou, inclusive, já subirem o preço, ver que está vendendo bem, está vendendo bem, já lançou, vendendo 1.600 num dia, subiu o preço. Aí já, talvez já não seja mais um bom negócio. Se manter nessa linha, ela tem tudo para vender tanto quanto a Toro, ou até mais que a Toro, que quem compra a Toro no top de linha, pode subir um degrau e levar a Runpage, né? Não é... Por mais que a Toro tenha baixado de preço, 33 mil reais por bem mais picape e o nome Run, né? Pode ser que a pessoa suba de degrau. Comenta aí o que você achou, o que você acha, se ela vai incomodar, a Rai Luka, se vai passar, como é que vai ser o ranking daqui para frente? E seleciona agora aqui um dos próximos vídeos do canal, feitos especialmente para você, para continuar vendo aqui com a gente. Grande abraço do Rova, vejo você no próximo vídeo aqui, ó.